Olá a todos, bem-vindos ao terceiro capítulo do Livro da Senhora, que começa assim. Na semana do meu casamento, eu mesmo tinha preparado a alcova para nós. A senhora queria aprontar o chalé do um busal, dizendo que era mais próprio para a lua de mel. E ela falava lua de mel, apertando os beiços como se amargasse. Mas eu disse que da minha casa não saía, que no chalé tinha morcego e estavam quebrados os vidros vermelhos das janelas. E também tinha rato e fedor de neném Sampaia e o seu cachimbo e seus pintos. Senhora da casa, desde que Tia Yaya e Tio Doutor tinham morrido de velhos com dois meses de diferenças um do outro. Primeiro Tia Yaya, depois Tio Doutor. Fazia tanto tempo que deles eu só me lembrava de os ver no cabriolet, saindo para a missa do domingo. Ele tinha uma corrente de ouro passando por cima do colete. E ela levava uns tabancos para o caso em que o cabriolet atolasse no riacho e fosse preciso apear. E ela aí calçaria os tabancos para não sujar de lama os sapatos de carmuça branca pintados de avaiade. Mas nunca precisou apear. A bestinha que puxava o cabriolet gemia, mas vencia a areia molhada. E assim jamais pude ver a Tia Yaya de tamanco vestido da palha que era a sua roupa de ver a Deus. Eu falei. Fico aqui, que é a minha casa. Vou arrumar a alcova. A senhora teve um sobressalto. Talvez nunca lhe ocorresse antes que eu pudesse querer a alcova, mas não resistiu. Areu-se o soalho com a areia do rio. Trocou-se o vidro quebrado da janela de guilhotina que dava para o meu jardim de resedar. Jasmim e cravos. Caiu-se a parede, aliás, caiu-se a casa toda, até a cozinha. Seu alvino celeiro das arroeiras aceitou reformar o colchão velho de crina de cavalo onde eu tinha nascido, me contou Chavinha. E onde eu tinha sido gerada, pensei comigo. Por que moça não dizia esses pensamentos? O alvino novo veio num burro buscar o colchão que enrolou como um defunto e botou atado no meio da carga. Mas depois da reforma não dava mais para enrolar o colchão. E o colchão veio na carroça da rua, embrulhado de jornal e coberto com um oleado para não estragar a cobertura nova de listas azuis. Mandei levar para a cova o meu baú novo de Kumaru, cheiroso, forrado de chita, onde nós tínhamos guardado a minha roupa que Chavinha e duas sobrinhas dela. Chamadas de propósito, passaram os seis meses do meu noivado costurando à mão e na máquina New Home. As camisolas, os pijamas, as combinações bordadas e abertas de renda valenciana, as calcinhas, os três hobbies, um de cedinha cor-de-rosa e um de cetim azul, e o outro de voal branco e mangas perdidas. Aberto de labirinto e escado de nervuras. Esse era lindo, e eu separei para a primeira noite. Vendo passar as meninas com o baú, a senhora falou Já se viu botar laú na alcova? Por que não guardam a roupa nos gavetões? Eu respondi que os gavetões do guarda-roupa eram para as coisas do noivo, os que os gavetões da cômoda eu deixava para o enxoval. A senhora levantou a ponta do lápis da cardeneta das compras e perguntou como quem não compreendia Enxoval? E eu disse que ninguém tinha mandado fazer enxoval de cama, de cama e mesa para mim, e por isso entendia que agora era meu o enxoval do casamento dela. Ainda guardado, os lençóis de linho bordados à mão, as fronhas de labirinto, as toalhas de rosto de cambraia abertas de crivo E a toalha branca de mesa adamascada com seus vinte e quatro guardanapos. Eu queria tudo. A senhora fechou a caderneta, levantou-se devagar. Eu pensei que você, morando aqui, não quisesse separar a roupa sua da roupa da casa. Mas tirou do bolso do hobre a cambada de chaves que pareciam de prata brilhante. As cousas de metal em que ela pegava sempre não mareavam nada sendo de prata e não enferrujavam sendo de ferro. E fez caminho para o quarto das malas uma camarinha pequena, só com uma porta, e que apenas uma telha de vidro clareava. A senhora abriu o grande baú de cedro, forrado de um papel antigo de florinhas, e de um em um foi tirando os lençóis de linho guardados entre os molhos de capim santo. Alguns pareciam que nunca tinham sido usados e estavam obrelos nas dobras. Saíram as fronhas quadradas, as toalhas de mão, os paninhos de mesa de cabeceira, a tal toalha da mascada e as duas dúzias de guardanapos. No fundo do baú ficou um jogo de crivo, o mais bonito, que eu conhecia e cobiçava desde menina. Vendo que a senhora fechava a tampa do baú e girava a chave, perguntei sobre o jogo de crivo. Mas a senhora deu outra volta na fechadura e linou a cabeça em cima do ombro e falou piscando para a telha de vidro. Esse eu não entrego. Esse foi o da minha primeira noite quando me casei com seu pai. Eu estava com raiva. É para botar no caixão quando a senhora morrer? A senhora guardou as chaves no bolso e chegou à porta do quarto, mas, antes de sair, me encarou pela primeira vez. Pode ser. Eu tinha contado ao comandante que Laurindo era meu primo, o que era mais um modo de falar. Pelo menos, primo legítimo não era. Ou primo irmão, como também se diz. Nem primo segundo, nem terceiro, mas parente longe. E quando o doutor Fenelon, o dono da Fazenda Arábia, que extremava com a nossa, trouxe aquele moço como agrimensor para fazer medição nas terras da meia-légua do rio, Laurindo, que era o moço, disse para a senhora, com aquele seu ar de inocente e aquela sua fala meio surda. Minha mãe explica sempre que nós ainda somos primos, longe. Ela é filha de Francisca Helena, que chamavam de Neném, casada com o Major Quirino, dono de sítio na serra, o Bom Recreio, no Mulungu. Ora, claro, a senhora se lembrava da prima Neném e do Major Quirino muito bem. Ele usava cara raspada como um padre naquele tempo, em que todo mundo achava de bigode. Andava de bigode. Quando o menino, ainda pequeno, tinha ido ao casamento de uma das moças no Bom Recreio. Três dias de festa, parece que foi o casamento de Leonila. Eram tantas moças, e eu muito pequena. E aí Laurindo abriu-se, urrou sorriso. Ele tinha um sorriso curto, repentino, pois Leonila é minha mãe. A senhora também sorriu e entrefechou os olhos postos no rosto do moço. Meu Deus, você é filho de Leonila! Imagine! Eu sou o caçula. Minha mãe já tem uma porção de netos. Aliás, mora com minha irmã, casada em São Luís do Maranhão. A senhora não acabava de se admirar. No Maranhão? Eu nunca soube. Com o tempo, a gente vai perdendo todo o contato com os parentes. E ele, então, passou a tratá-la de prima senhora. E ela lhe disse que o certo era chamar de tia. Prima velha se chama tia e se toma uma bênção. Tão faceira e rosada falando aquilo, mal passava dos quarenta anos. Olhando o cabelo alourado, meio se desmanchando no cócchio de grampos de tartaruga. O vestido de linho, de mangas curtas, descobrindo os braços redondos. O tecote aberto, o colo macio. Tia! Laurindo tornou a fechar, abrir e fechar o sorriso. Acho mais jeito em dizer, prima senhora. Pensei nele, tomando a bênção à senhora. Eu, por mim, já deixara disso por muito tempo. Muito tempo antes. Uma vez eu dormi e acordei, quando passei por senhora e dei bom dia. E ela não reclamou. E quando eu fui dormir, dei boa noite. Só no dia seguinte, na mesa, mexendo o café, foi o que ela disse. Que história é essa de bom dia? Cadê a bênção? Olhei nos olhos de senhora e sabia que estava sendo insolente. Fiquei parada, sim, um instante. Depois baixei a vista para o pão de milho. Maria Milagre conta que negro cativo era a que tomava bênção de manhã e de noite, se não levava peia. E você se regula pelo que lhe conta a negra velha? Também nos livros. Em livro nenhum que eu li, nunca vi as moças tomando bênção. Podem estar falando com pai, mãe, avó, até madrinha. Só dá um bom dia e boa noite. Já vinha, quis fazer graça e perguntou se também não dava uma boa tarde. Mas a senhora não escutou e respondeu naquele jeito dela. Falando para as paredes, para a mesa, para a louça, sem encarar a gente nunca. O meu mal foi ter gasto o dinheiro que gastei botando você em colégio. Só para aprender essas besteiras. Eu tive vontade de dizer, o seu mal é um só. Foi eu ter nascido e depois de nascer, me criar. Mas tive medo. Por esse tempo, já tinha deixado de chamar a senhora de mãe. Ainda não tomara a coragem para dizer senhora como nome próprio na vista dela. Dizia a senhora o que era diferente. Mas mãe, não, não a chamava. Se ela percebeu, eu não sei. Nas ausências, quando dava um recado para os outros, ou contava um caso em que a senhora comparecia, eu dizia ela. Todo mundo entendia. Sabe? Eu penso mesmo que muitas das crianças de casa que ela tinha ensinado ali a chamarem de minha madrinha, também ficavam nisso de dizer ela nas suas costas. As caboclas velhas, quando não a tratavam de comadre, diziam a dona. Mas a velha Maria Milagre, que vinha do templo do cativeiro, chamava a senhora de sinhá. A mim, ela também pegou a tratar de sinhazinha. E eu ralhei que acabasse com aquilo, com medo de que me pegasse o apelido sinhazinha. Ha! Imagini! E me bastava o Dora, pois nos meus quatorze anos, o nome que eu queria ter era Isolda. Mas vai ver se jamais na vida a senhora me botaria o nome de Isolda. Talvez meu pai. Não sei. Ele morreu tão cedo. Não deu para eu conhecer o que ele gostava ou não. Não deu para eu conhecer nada. Mas eu era capaz de jurar. Isso, jurava mesmo. Não tinha sido meu pai quem escolhera para a filhinha dele aquele nome horrível de Maria das Dores. E também esse caso do meu nome foi outra discussão na mesa. Creio até que se deu antes do entreveiro da bênção. Foi, foi. Era igual toda a vida nos bate-bocas entre mim e a senhora. Invariável na mesa do café, acho que eu amanecia azeda. Ou ela. Ou nós duas. Às vezes eu sonhava coisa ruim e acordava empurrada. E ela, quem saberá nunca o que ela sonhava, vinha para a mesa toda secheirosa e corada. Às vezes até de cabelo solto. Uns kimonos de babado que arrastavam pelo chão. Depois do café, é que tomava banho. Calçava uns sapatos rasos e vestia os seus vestidos de linho branco. Ou estampados de azul e verde. Jamais trajava vermelho, o rosa ou o amarelo. Porque não eram cores de viúva. Adorava o lilás. Mas não me lembro de que ela tivesse vestido lilás de andar em casa. De certo, achava tão lindo que guardava a cor para os saíres. Chavinha era a que fabricava as meias dúzias de vestidos caseiros de senhora e os meus. Tirando o modelo de figurino. Mas que esperança. Os meus, pelo menos, nunca ficavam nem parecidos com os do figurino. Nunca. Os de senhora também eram quase um modelo só. Decote grande, por causa do calor. E abutuados de alto a baixo. Para a senhora, saiam sem defeito. Mas a duladeira da Chavinha, quando ia provar os meus, reclamava com a boca cheia de alfinetes. Bota enchimento nesse peito, menina. Como é que eu posso sentar uma blusa numa coisa batida assim? E eu dizia a furiosa. Não sou vaca molejada para ter Uber. A mojada para ter Uber. Espiando para ela, com suas blusas de gola fechada e eterna, saia de pregas. Logo, quem fala? Esse pau de vira-tripa. Chavinha não usava suitiã como todo mundo. Mas corpete de bramante pespontado, arrochado como espartilho. Gostava de se subir às vinte à noite. Pelo corredor de corpete e saia branca. Não tenho meu seio para mostrar para o povo. E Maria Milagre resmungava. Podia alguém até morrer de paixão vendo tanta beleza. Porém, na hora das provas, Chavinha encerrava a discussão com a resposta que tinha para tudo. Mas eu não tenho importância. Eu não sou rica. Quando a senhora inaugurou o rádio na sala com uma bateria de caminhão, Chavinha não se embelezou muito com as categorias, com as cantorias. Mas ficou louca pelas peças do que se chamava teatro cego. Apaixonou-se pelo Celso Guimarães. Chorava e sapateava quando chegava a visita de cerimônia. E a senhora não acendia o rádio. Só fazem isso comigo porque eu não sou rica. Nessa época, ainda faltavam anos e anos para inventarem rádio transistor. Chego a ter pena de Chavinha. Não possuía o seu transistor pequenino naquele tempo. Muito depois, ganhou um que lhe mandou o comandante. Quando eu contei a paixão dela pelos artistas, mas já então ela tinha perdido esses assomos femininos. Coitada. Nojo de César Ladeira e da Esmenha dos Santos, se já existisse rádio de pilha, Chavinha haveria de economizar tostões e vinténs para adquirir o seu. Iria dormir com ele dentro da rede. Melhor que um homem acharia. A voz carioca, sussurrada, deste locutor que vos fala, os amores violentos das novelas. Ai, ai, ela morria. Talvez varasse a noite toda escutando em surdina. Mas como eu ia contando, naquela manhã nós estávamos na mesa do café. Me lembro que tinha um prato de sequilhos e rodava distraída a colherinha na xícara do café com leite e escutava o galo de campina que todo dia, aquela hora, vinha cantar nos galhos do jucar junto à janela. Por isso me assustei ouvindo a voz da senhora. Acorda, Maria das Dores. Come! Estremeci. Encarei a senhora e falei com raiva. Não sei qual dos nomes que me chamam é mais horrível. Dora ou Maria das Dores. Se não me fosse sinal pregrado na pele, eu arrancava o meu que nem fizesse sangue. Chavinha lambeu com delicadeza a manteiga na ponta da faca e se meteu. Fosse eu. Só atendia por Dorita. Dorita eu acho lindo. Senhora não tinha paciência com Chavinha e cortou logo. Ora, não seja idiota, Dorita, Pepita, Nita, isso é nome de cachorrinha de balaio. Imagine, filha minha chamada Dorita. Só se saísse do meu poder e desse para a rapariga. Senti mais raiva ainda, porque eu não confessava para não dar ousadia à Chavinha, mas bem que me agradara a ideia de Dorita. E agora, claro, Dorita estava estragado para sempre, depois de senhora dizer que era nome de cachorra de balaio ou de rapariga. Empurrei a xícara cheia, respingando a toalha, e eu sabia que isso irritava a senhora ao máximo. Pus os cotovelos na mesa e segurei o rosto entre as mãos. Eu tenho ódio, mas ódio desse meu nome e de todos os seus apelidos. Maria das Dores, Doura das Dores, Dorinha, Dorita. Se eu pudesse, ia no cartório de registro e riscava, ia no livro do batistério e rascava. A senhora não respondeu. Ficou mordendo os lábios e me olhando. Parecia até esperar que eu afundasse mais para ela, então punheca. E eu ainda risquei. Esse nome. Esse nome a senhora só botou em mim para me castigar. Maria das Dores. Como dizendo que eu sou as suas dores. A senhora falou baixo e me admirou, porque a voz dela era mais triste do que zangada. O nome foi promessa. Já disse tantas vezes. Me valide Nossa Senhora das Dores para não morrer do parto. Não sei se você sabe, mas quase me matou. Eu me encolhi e ela insistiu. No medo da morte, me agarrei com a santa e fui atendida. Escapei mesmo por milagre. Eclâmpsia. Eu ainda não tinha o que dizer e a senhora arrematou. Já com sua voz natural. Além do mais, Maria das Dores é um nome muito bonito para uma moça. Eu detesto! E Doura é ainda pior. Por mim, só lhe chamavam mesmo pelo seu nome de batismo. Quem inventou de lhe chamar de Doura foi sua avó. E eu não discutia com a minha sogra. E meu pai? Como é que me chamava? De repente, eu tinha que saber como é que meu pai me chamava. Seja a palavra de meu pai contra a palavra de senhora. Mas senhora não respondeu e eu já ia me levantando e me preparava para dizer. Nem sei mais o que queria dizer. Quando lá da ponta da mesa veio de novo a voz de Chavinha e me trespassou. Seu pai levantava você nos braços bem alto e lhe chamava de Douralina. Douralina, minha flor. Ele fazia cócegas. Você dobrava a risada. Era tão pequenininha que ainda estava dizendo. Angu! Angu! Seu pai fazia você saltar nas palmas das mãos e gritava. Gente! Corre! Douralina quer angu! Sentia os olhos quentes e tinha me sentado de novo para não interromper a história de Chavinha. Mas a voz de senhora foi aquela chicotada. Vá se ajoelhar no oratório e peça perdão à Nossa Senhora das Dores, sua madrinha. Reze-o, eu pecador e três avemarias. Eu quis me revoltar. Não estava me confessando, nem tinha padre ali para mim por penitência. Mas a senhora nem levantou a voz e só fez repetir. Vá! Ande! Ou eu pecador e três avemarias. E diga mais. Nossa Senhora das Dores, minha santa madrinha, perdoai minhas heresias porque eu não sei o que digo. Fui, mas não rezei. Fiquei ajoelhada e olhando a santa. Inclusive, eu não gostava daquela Nossa Senhora nova que a senhora tinha trocado em Fortaleza. Não fazia nem dois anos. Era um busto de gesso pintado de rosa azul e dourado. E desde que a tiraram na caixa, achei que parecia com senhora. A Nossa Senhora velha, que era a da minha madrinha, estava agora uma cantoneira no quarto de Chavinha. Pequena, escura, de madeira e do coração dela, atravessado pela espada, pingava sangue escuro e não ouro. Parecia mesmo um coração de verdade. Para mim, senhora tinha trocado. Trocado, não comprado. Por que não dizer a palavra certa? Tinha comprado a santa nova por causa da parecença. Lhe tocou na vaidade, pois não rezei mesmo. Fiquei e foi dizendo. Doralina, Doralina, Doralina é minha flor. O meu pai me chamava. E se não comecei a dizer também, angu, angu, feita menina de meu pai, foi só porque tive vergonha. E então aconteceu aquela tarde em que o doutor Fenelon nos trouxe em casa, Laurindo, pela primeira vez. A Fazenda Arábia, que era do doutor Fenelon, e nossa Fazenda Soledade, tinha em questão de extremas que já vinham de avós e bisavós. A meia-légua da escritura começava à beira do rio, partindo ali o travessão nas centipoente até encontrar a outra extrema do lado sul. Mas aconteceu que, num ano de grande inverno, o rio mudou de leito. Isso ainda foi nos tempos do rico, velho Raimundo Cirilo, que foi o pai da tal baronesa. De avó de senhora, que ela alegava às vezes, e dele é que tinha vindo toda a herança. E então, uns queriam que o travessão partisse do rio novo, já que estava dito na escritura que o travessão começava no rio. Não era? Mas os outros queriam que o marco ficasse ao pé do leito do rio, velho, que era de onde se tinha tirado a extrema desde a data de Seis Maria, concedida naquela ribeira toda a dona Emerenciana, tronco da família do velho Cirilo. E por isso, aquelas terras ainda hoje se chamam a data de Emerenciana. Doutor Fenelon, sentado numa rede de corda no alpedre, traçava com a ponta do chicote, no ladrículo do chão, o risco do rio velho e o desvio do rio novo. A ideia dele era cortar o nó em que se abrisse o pique umas cem braças entre o rio novo e o rio velho. Por anos e anos, senhora não aceitara acordo. E senhora, hoje afinal cedia, sem se entender como o coração lhe deu aquela volta. Quem sabe porque o doutor Fenelon tinha ajudado no inventário de meu pai. Com o casamento, meu pai adquiriu direito à minha ação e, por morte sua, o povo dele queria ter parte. Mas o doutor Fenelon deu a opinião de que, havendo família, que era eu, a herdeira era a filha. E a gente dele não tinha direito. E na justiça deram razão ao doutor Fenelon. Dessa história, eu só gostava de saber que já era a herdeira da metade pertencente a meu pai na soledade. O que, aliás, não se chama metade, se chama legítima. Eu achava linda aquela palavra, a legítima, de meu pai. E passava horas pensando em tudo que era meu na terra da soledade. Senhora explica sempre que, por ocasião do inventário, tinham combinado de tirar minha parte nas terras de mata e lagoa nas extremas ao poente. Mas sempre que eu via isso, eu tinha um acesso de choro e raiva e gritava que não aceitava essa partilha de terra velha do lado de lá. Eu queria era a metade de tudo, da casa e do açude. Eu queria escolher as árvores de que eu gostasse. Os pedaços de caminhos sombreados dos riachos. Metade do pomar e metade da horta e metade do bastio de cana. Senhora, não se zangava o que era de admirar. Era de admirar e não era. E não era. Só depois eu entendi. Se você faz questão assim, fica indiviso. Por minha morte, será tudo seu. Mas quando eu me casar, como é? E aí, senhora, ponha os olhos em mim. De alto e baixo, meus fiapos de perna, as ancas finas, o peito batido, o cabelo comprido, estirado. Se casar? Bem, confessar é preciso. Eu mesma não tinha grandes experiências de me casar. Quando ia à cidade, assunto de médico ou dentista, namorado nunca achei. Verdade que não andava à solta. Me hospedava na pensão de Dona Loura, viúva séria com uma filha menina, que se dizia nossa parenta. O que senhora confirmava, uns anos atrás, pouco tempo depois de lhe morrer o marido, Dona Loura apanhou uma congestão pulmonar. Cuspinhou sangue e escreveu uma carta apavorada à senhora. Abre aspas. Querida amiga e parenta, é com o coração nas mãos que tomou a ousadia de lhe pedir que me deixe eu passar uns dois meses de inverno na sua fazenda. Para tomar leite e ver se engorda um pouco, eu junto com a minha filhinha. Estive muito mal, graças a Deus, escapei, mas o médico acha que eu preciso completar a cura passando uma temporada no bom clima e com os bons alimentos do sertão. Depois da assinatura, botou um pós-scripton. P.S. Abre aspas. Peço que não tenha receio de contágio, porque não estou fraca do peito. Só tive uma congestão pulmonar. Tenha comigo a testada do médico. A mesma. Fecha aspas. Senhora, passou um telegrama. Até me admirei, mas passou. Dizendo a prima loura que viesse. Mandou-se apaiar uma vaca para o leite das visitas e preveniu o doutor Fenelon para o caso de alguma recaída. Foi um tempo alegre na soledade. Já vinha e eu cuidávamos da menininha. Que, por sinal, era muito magrela, fastienta e manhosa. Dávamos banho. Ele botávamos laço de fita nos cachos. E a coisinha ruim ia enredar a mãe que a gente tinha puxado o cabelo dela. Dona loura, apesar das suas tristes condições, era mulher divertida. Sabia cantar tudo quanto era tango argentino. Me ensinou. Mano a mano. Mano, muchacho de oro. Acho que ainda hoje me lembro dessas letras. E em castelhano, pediu licença à senhora para tocar o gramofone, que era do tempo de meu pai. Esses discos são da era em que o Judas era sargento. E assim que chegou de volta à cidade, me mandou três discos novos com músicas do Mário Reis, que ela adorava. E que, aliás, não deram para tocar no gramofone. E assim que chegou de volta à cidade, me mandou três discos novos com músicas do Mário Reis, que ela adorava. Que, aliás, não deram para tocar no gramofone. Me ensinou a cortar a roupa mais na moda, me livrando da tirania dos babados de Chavinha. Me penteava, me passava pó e um pouquinho de ruxo, mandarim, e dizia para me consolar. Senhora, bote uns cinco quilos nessa mina e verá que moça mais linda. Senhora me olhava com seus olhos frios e decretava. Quem puder que bote nela meio quilo ao menos. Essa eu já perdi as esperanças. Puxou a raça do pai. Pois foi depois dessa temporada na fazenda, chegando a cidade mais forte com cores no rosto, que Dona Louro abriu a pensão, alugando uma casa grande na Catristão Gonçalves, e usando os poucos recursos que lhe sobraram de depois de liquidar os negócios do finado. Senhora, tendo que ir à cidade, hospedou-se lá e chegou satisfeita. Agora temos um ponto onde ficar, e pagando muito melhor do que receber a hospedagem de favor em casa de parente. Embora daquela primeira vez, Dona Louro não aceitasse um tostão. Tinha graça, a casa é sua, senhora. A casa é a dona e a filha da dona. Muito mais lhe devo eu. Nem torrada lhe pagava. Tenha dó. A senhora aceitou, mas disse com aquele jeito seu de fazer com o que queria os outros obedecerem. Por esta vez está bem, mas no futuro tem que receber, quer de mim, quer da menina. E como Dona Louro não queria prometer, se lembre, senhora, do que lhe devo, o bom trato, o carinho, a casa franca, tantos meses. Isto aqui é seu meio de vida. Lá em casa não era o meu. Não me custou nada que você comeu e bebeu. Era tudo da lavra, e eu não pago aluguel a ninguém. Aqui você paga tudo, até a água. O carinho, sim, pode dar de graça, e já é muito. Senhora mesmo foi que nos contou isso à mesa, explicando que agora se tinha um ponto na cidade. E imitava a fala de Dona Louro, as suas pequenas afetações. Senhora, quando queria, podia imitar qualquer pessoa. Mas era muito raro ela estar para brincadeiras. Pelo menos na minha frente. Já vinha e ainda disse. Se fosse eu, não aceitava nada. Nem a força. Mas sim. Depois de tudo que teve aqui, a senhora cortou impacientemente. Não me venha com as suas antinazneiras. Sabe lá você o que a vida custa na cidade? Mas naquele dia da primeira visita de Laurindo, não se falou no inventário de meu pai. Só nas mudanças de leito do rio velho. Eu não tive motivos para me sangrar e não dizia nada. Ficava embebida, olhando Laurindo sentado na cadeira de vime. De colores, de perneiras, camisa kaki, americana, cigarro, sempre acesa na mão. Cigarro já fazia parte do corpo dele. Não era só na respiração e na boca, mas nas mãos. Na roupa, na pele. Se acaso dessem um talho nele, com o cheiro próprio de sangue que escorresse, tinha que vir também o cheiro de cigarro. Até depois de morto, ele ainda cheirava cigarro. Eu mesma senti. Os dois mais velhos continuavam debatendo, riscando o rio no chão. Laurindo olhava e escutava, mas não dizia nada, sendo ele agrimensor. Ser responsável pelas medições. E então, por onde passasse, era o risco dele que tinha de valer. Antes de medir, não lhe cabia dizer esta nem aquela. Hoje, tantos anos passados, me pergunto se Laurindo tinha mesmo aquela boniteza que me pareceu. Não, não tinha. Ou tinha, porque afinal, quem pode dizer as regras do que é bonita, hein, gente? Uma pessoa não é uma casa, uma igreja, de que se traça planta no papel, se mede na régua, quantos metros e centímetros, enfeita com mármore e madeira lavrada e mandar dourar e depois fica lindo. Uma pessoa tendo a boca, a nariz e as orelhas. Cada coisa no seu lugar certo. Não existe mais medida nenhuma que lhe governe a beleza. Pode ser tudo certo e não ser bonito. Embora não se tendo tudo certo na proporção exata, não pode ser bonito. Como no caso de Laurindo, por exemplo, que nem era muito alto, nem tão largo de peito, nem tinha olho verde ou negro, que se considera lindo. Nem a qualidade de pele rosada, como certos homens conhecidos por bonitos. Nele, era mais a postura do corpo de carne enxuta. Um ar de trato e limpeza. O sorriso curto e de repente. Mas eu, naquele tempo, nem retrato de mocinho de cinema tinha visto que vencesse a ele. E além do mais, muito me seduzia a voz dele, que não se alterava. E mesmo na roda de muitas pessoas, parecia que ele estava falando só com você. Até quando bebia. E quantas ocasiões mais tarde eu vi Laurindo bebido. Quando bebia e se zangangava, ele não gritava. Falava ainda mais baixo, mais surdo. Às vezes até numa espécie de soluço. Marcaram dia e hora na semana seguinte para a abertura dos piques. Só então consultaram Laurindo, que tirou um caderninho do bolso, leu umas datas e disse que estava tudo muito bem. Senhora não ia com eles. Mandava por si o vaqueiro Antônio Amador. Ou precisam de mim nesses primeiros dias? Doutor Fenelon disse logo que não. Nos primeiros dias, iam só abrir as picadas. Senhora fez um gesto com a mão. Nisso tudo, peço que se lembrem de que eu não tenho quem chore por mim. Sou uma viúva sozinha. E eu? Eu já estava com 22 anos, mas comigo ela não contava. Era a viúva sozinha. Nesse ponto, então, doutor Fenelon riu-se. Olhou senhora de alto a baixo. Achei até atrevido. Como se avalhasse a mulher. Viúva pode ser, senhora. Mas sozinha, e só porque quer. E tem ainda seus capangas. Esse vaqueiro Amador que mata e morre pela senhora. Sem contar aqui com o doutor Laurindo, até já descobriu que é seu primo? Soltou uma risada grossa. Se eu tiver juízo, acho melhor me procurar outro agrimensor. E então os homens se levantaram. Mas quando já se passava da sala para o Opendry, doutor Fenelon pediu à senhora uma palavrinha em particular. De certo, era-se dinheiro para o começo dos trabalhos. Doutor Fenelon não facilitava nunca com dinheiro. Desculpe, Laurindo. É só um instante. A senhora levou o doutor Fenelon para a saleta das contas onde estava a pequena secretária de meu pai, com as suas gavetas de segredo, usadas por senhora para guardar dinheiro e joias. Eu continuei caminhando para o Opendry e o jardim, na direção dos cavalos que esperavam debaixo do grande pé de Mulungu, para lá da cerca. Laurindo atrás de mim, e a cada passo que eu andava, sentia também a passada dele calcando o chão. Vinha bem um metro atrás, mas eu tinha a impressão de que o fôlego do homem tocava o meu cabelo. De repente, já no jardim, ele parou junto ao pé da Rosa Amélia, que tinha quatro botões meio abertos. Chamou meu nome, e eu também parei. Nesse instante, escutei lá na saleta das contas tocar a campainha da fechadura de segredo que abria a secretária de meu pai. Era dinheiro, sim, que o doutor Fenelon queria. Encarei Laurindo, que, estendendo a mão daqueles gestos seus inesperados, com o que depois eu vinha me acostumar tanto, quebrou o talo do botão mais bonito e aí me entregou a flor. Sério e sem dizer uma palavra. Eu fui que tentei um sorriso devagar porque não sabia o que fizesse. Acabei recebendo o botão de rosa e às pressas enfiei talo pela chanfra do decote. E senti que o espinho da rosa me arrancava a pele do colo. Guardei aquele botão de rosa como se fosse um botão de ouro que ele tivesse me dado. Ou como quem guarda um anel de pedra, um anel de noiva. Só muito tempo depois, quando já nem existia mais sinal da rosa, foi que pensei e reparei. Ele tinha tirado o botão do meu jardim. E, assim, o primeiro presente que Laurindo me deu foi de uma coisa que já era minha. Eu tinha 22 anos. Ela tinha 45. E Laurindo casou comigo. Um dia, antes do noivado, eu vinha pelo corredor e escutei uma das mulheres dizendo na cozinha, a viúva se enfeita toda, mas é a menina que pega o moço. Já vinha que tomava a chamada numa tigela trepada num tamborete alto e deu a sorrisadinha. Meu Deus! Perdoai-me! Mas até hoje, não posso jurar se a senhora quis mesmo casar com ele. Penso mais que não. Casar foi coisa que ela nunca pretendeu depois de conhecer a sua força de viúva. Dizia muitas vezes com ar de queixo, mas eu sabia que era mostrando poder. Mulher viúva é o homem da casa. Ou então, mãe viúva é mãe pai. Eu tomava aqueles ditos para mim, contra mim. Hoje penso que ela falava em geral para todos. naquela senzala, nossa, ela queria ser tanto assim, ah, como o senhor. E Laurindo também teria pensado aquilo. Nisso, um dia, dois meses depois do casamento, Chavinha foi fazer compras nas arueiras. E mal chegou, logo se viu que estava estourando com uma história nova. Foi começando a falar com a senhora, por isso é que eu tenho raiva daquele povo das arueiras. Nunca se viu gente para gostar mais de mexerico, nem respeito às pessoas. A senhora virou a cabeça para ela e indagou conforme era esperado. O que foi que disseram hoje? Chavinha, porém, ficou vermelha. Não respondeu, disfarçou. Nada, só as coisas de sempre. Vou tomar meu banho. E saiu para a cozinha. A senhora comentou com herfado que o pior de moça velha são aqueles vapores. De um argueiro fazem logo um cavaleiro. Não sei, mas senti que a senhora não queria especular na minha frente o novo mexerico de Chavinha. Era como se já estivesse inteirada e procurasse desviar meu interesse. Deixei passar a hora da ceia. A senhora foi para o quarto dela e eu atravessei o corredor, cheguei ao quarto de Chavinha, abri devagar a porta que sempre dormia encostada. Dizia ela que não se trancava porque tinha medo da lamparina pegar fogo na varanda da rede e ninguém poderia entrar para acudir e a morrer torrada. Chavinha estava sentada na rede, a camisola comprida de uma amada polão fechada no pescoço, o cabelo trançado e em dois rabos de rato escorridos por cima dos ombros. No taburete, lá no canto, a lamparina acesa. Ela tinha o teço na mão e rezava batendo os peixos. Entrei de manso e assim mesmo assustei Chavinha. Credo, hein, cruz, menina. O que foi? Alguma dor? Eu tinha... Eu disse que tinha ido beber água. Vi a resta de luz da lamparina por debaixo da porta dela e lembrei do tal falatório das arueiras. O que foi mesmo que lhe disseram? E por que você teve medo de contar à senhora? Ela deu um embaluzinho na rede e passou a língua nos lábios com gosto. Bem, achei que a marinha senhora não podia gostar. Esse povo das arueiras não respeita mais nem os ricos. De primeiro, era só com a iaia deles. Mas qual foi a história, Chavinha? Era comigo? Aos poucos, com muitas mordidas de beiço e palavras surradas, o caso foi saindo. Não vê, ela encontrou o doutor Dagmar na farmácia. Encontrou? Não. A mulher tinha que estar lá. Já que a farmácia é dela. O marido vive na rua. Não quer saber de balcão. Quando eu pedi um vinho, um vidro de lixir paregórico, ela perguntou logo se era para a noivinha. Se a noivinha já estava com seus antojos. Já daí, Chavinha não gostou andarem especulando as coisas da fazenda. De gente especula, ela tem ódio. E assim, foi respondendo séria que na soledade, por enquanto, ainda não se fala em menino novo. Então, o dono Dagmar disse que na rua foi a maior admiração com o resultado do casamento. Tinha gente nas orueiras que até fez aposta como casava velha e não a moça. Seu carmelho de Paula foi um, mas o tabelhão, aquele esmerino, tinha dito ali mesmo no balcão da farmácia que cobria qualquer aposta. Laurindo casava era com a moça. Não vê que casando com a viúva ele só pega metade da ameação dela? Porque outra metade de herança da filha, mas casando com a moça leva logo a legítima do pai e depois vem a herança da mãe, direta, sem rápido repartimento. E seu carmelho disse que podia ser de herança? Ele não podia ser. De herança ele não entendia, mas entendia de gente e duvidava muito e duvidava muito que de qualquer jeito agrimeçou, botasse a mão num vinten de nada, a não ser não por morte da velha. Dei as costas e fui embora sem esperar que Chavinha acabasse a lenga-lenga. Saí andando para o quarto meio trêmula, com um gosto ruim na boca. Entrei na alcova devagarinho, mas escusava o meu cuidado. Laurindo ainda se deitara, estava na sala, ainda não se deitara, estava na sala jogando paciência debaixo da lâmpada belga.